Nosso comentarista morra aqui no nosso programa Papo Esfera. Com vocês, o Klobis! Fala, Klobis! Daí, Klobis! Doi o mundo, meu irmão! É? É, galera! Boa sorte, galera! Boa tarde! Boa tarde! É isso aí, Klobis! O que você acha do Daimon, nosso Klobis? Qual a sua opinião? Aí, meu irmão! Meu irmão, quero complementar essa drupa! Essa drupa de dois! Tu achou o quê, meu irmão? Que se eu assistir a Neijinho choroso, eu ia fazer drupa de sucesso, rapá? Não! A Barela do Metal também faz drupa, rapá! E é muito mais melhor que a drupa! O que é a drupa de casal! Aí, ó! Aí o teu Daimon! Meu irmão, muito boa tarde! Prazer em conhecer vocês! Boa tarde, Filipe! Boa tarde, Klobis! Pode crer! Boa tarde, galera! Ô, Klobis! Eu entendi aí! Medida, Filipe! Medida! Pois é, Klobis! A gente quer entender o seguinte! Você que manja de todos os gêneros do rock e do metal, enfim! Você que toca todos os instrumentos! Ontem mesmo, na live, você revelou que o Neil Peart do Rush foi seu aluno de bateria, aquela coisa toda e tal! Nem foram os melhores, não! Segundo você mesmo! Quem perdeu, assiste lá depois a live de ontem, viu, galera? É o Klobis que fala! Né? Tudo bom, Alunio! O que você pode ensinar pro pessoal do Daimon, Klobis? O que você acha? Eu quero o seguinte! Eu quero, primeiramente, parabenizar uma grande sacada que ninguém na história do rock teve essa sacação, essa ideia que eles tiveram, meu irmão! Porque é o seguinte, uma banda, quando tem uma banda, é muito complicado, fica os caras falando uma guerrinha! Ai, é que eu vou fazer esse negócio de sol e é meu! Essa música é minha! Essa partida que eu vou fazer o solo! Eu quero que as garotas beijam eu! Os caras ficam nessa coisa, meu irmão! Uma banda é um casamento de quatro pessoas, que já é difícil! Casamento de dois já é difícil, não é? Imagina de quatro, então! Então, eles já cortaram esse negócio e falaram assim, já que essa forma é complicada, eu comprei que isso aqui não é tradicional mesmo! Grande sacação, gostei! Inteligência! Agora, é o seguinte, eu quero fazer umas perguntas aqui, que eu fiz uma análise sintática, que eu sempre faço análise sintática aqui no Esfera dos Rock, entendeu? O Daimono, eu sei que o nome de vocês é baseado no Daimono, aquele chifrudo, não é? Eu quero saber uma coisa que vocês não sabiam sobre o Daimono, que é o próprio nome da sua banda! Tu sabe por que o Daimono, por causa de que ele é chifrudo, meu irmão? Porque a mulher dele conheceu o Krober, Zulentão! Desde então, desde essa época, que surgiu esse símbolo aqui, esse símbolozinho aqui que surgiu, foi uma história antiga do Krober, que o Krober vai revelar aí num dia, numa dessas esferas do Rock, que o Krober vai revelar! Mas o que eu quero dizer, o Daimono já conhecia ele há muito tempo! Outra coisa, meu irmão, o Krober também gosta dessas músicas pesadas, só que com o Krober, meu irmão, não é essas musiquinhas calminhas suas, não! Porque no Krober não é death metal, não, esses negócios de... O Daimono é super, hiper, ultra, over, mega, power, death, trash, croquet, hard, nectar, facto, metal! É! É uma porra! Nossa, eu não conheci esse estilo! O Daimono! Tu conhece esse estilo? Foi o Krober que inventou! O Daimono é a música de nina! Vou fazer um som pesado, eu sei que vocês vão gostar! O dia que eu lanço a chifra... Peraí, deixa eu entender uma coisa, então já que você está nessa há muito mais tempo do que todo mundo, né, na Vaz da Terra, segundo você fala, né, e você falou que você conhece o símbolo do chifre aqui muito bem e tal, então você já toma chifre há muito tempo, é isso mesmo que eu estou entendendo? É isso mesmo, Krober? Eu não sei se eu estou entendendo certo aqui com você. Olha, meu irmão, o Krober, o Lentão, ele nem toma nem da chifre, porque com o Krober é tudo alegria, bebê, é tudo nóis. Cuidado, viu? É uma forma de entender as coisas. Com o Krober, o Krober não é comunista, mas com o Krober também não tem a coisa privada, entendeu? Não tem porquê a coisa privada, não. O Krober gosta de fazer homenagem. Ah, é? E aí, ó, eu fiquei aqui revoltado, Filipe, eu fiquei aqui revoltado, cara, com essa banda com o Luca, ô Luca, como é que tu faz isso, meu irmão? Tu vai colocar um negocinho tang, tu vai colocar o suquinho tang na foto do sangue, meu irmão? Não é tangue, não, Krober, é sangue, você não viu lá? É que suco, que suco. Usou que suco, aquele estupim. Ah, meu irmão, pode. É o sacrifício dos negócios, dos negocinhos. É até o grosso, meu irmão, o grosso aí. Entendi. Agora, brincadeiras à parte, brincadeiras à parte, eu sei que é um estilo musical, que existe uma galera que se expressa, que o death meta ser a música pesada, né, cara? Elas expressam uma faceta, uma realidade da mente humana. Então, esse disco de vocês, o Demência, Demência, né? Demência. Eu quero saber o seguinte, que a pessoa, para escutar um disco desse, ela tem que ser demente? Ou não tem sentido? Porque esse povo vai ser demente, meu irmão. É comigo mesmo. Se não for, depois que escutar, com certeza, Fim. É isso aí, galera, é isso mesmo, é isso mesmo. Aí, Crovis, olha aí, ó. É de fazer inveja, hein, Crovis. Ô, Crovis, você podia fazer umas fotos assim também, hein, Crovis. Eu queria incrementar a sua sensibilidade, olha só. Nesse canal, galera, nesse canal que está aparecendo aí embaixo, ali, ó, do Newton Haribo, Newton Haribo, nesse canal aí, com o desse artista Newton Haribo, pô, tu vai ver os vídeos do Crovis, ouviu o Crovis, tem um vídeo lá, que é um ensaio sensual do Crovis. Nossa! Lucas, Lucas, não deixa a Mirella ver, não. Todas as mulheres que assistem... Esse Newton Haribo aí, ó, é o artista, entendeu? Que é o artista que interpreta o Crovis, entendeu? Ah, sim. Mas, na verdade, eu que sou de verdade, ele é só a pessoa que finge. É, é isso que eu ia falar agora, é isso que eu ia falar agora, né? Mas o recado já está dado. Pode falar, o Lucas não vai deixar a Mirella ver por precaução, melhor mesmo, né? Porque é muita coisa. Ô, Crovis, obrigado, então. É muita beleza. Ô, Felipe. Oi. Aqui, meu irmão, eu quero só agradecer, eu tenho uma pergunta, eu tenho uma pergunta pra cada um. Fala só sua pergunta pra grudar, mano. Lucas, 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 Lucas 7, versículo 9, Lucas, é o seguinte, Lucas, é o seguinte, Lucas, eu vi que tu na guitarra, no clipe, lá na guitarra e tal, acho que tu usa aquela cordona, tu usa aquela cordona lá do unizão, no ré, tu usa o negócio, umas alturas da guitarra mais baixa, pra dar aquele som mais cabuloso, mais tenebroso, mais grave, né? É isso mesmo? É, eu uso guitarras de sete cordas. E aí é o si, é o sizinho, né? É, só que é três tons abaixo, sol. Caraca, olha o meu irmão! Ela pra baixo, lá pra profundezas do inferno, quanto mais pra baixo, não é não, meu irmão? Mas enquanto tem o som da banda, parabéns, boa tarde. Caraca, olha o meu irmão, agora, ele vai botar uma corda de baixo na guitarra, o Newton, o Crovis, vai botar uma corda de baixo na guitarra, o Newton, o Crovis, vai botar uma corda de baixo na guitarra. Qual que é essa? Vai ficar... Vai que soa aquela sonzeira. É muito doido. Perguntinha pra Mirela, Mirela, perguntinha pra você, fazer o som do vocal, do vocal, do vocal gutural, né? Aquele vocal gutural, que é um vocal sensual. Você quer que eu faça? Não, não. Quando tu tiver um menininho, que nasceu o filhinho de vocês, tu vai cantar música de nina pra ele no cultural, vai ser maneiro. Mas eu quero dar uma pergunta seguinte. Pra tu conseguir esse vozeirão, dessa técnica, desse negócio aí, ó, grotesco da gutural, tu faz um... tu usa um... tu faz um... um chazinho, tu usa o que é pra fazer, tu faz gargarejo? Não, não faço. Eu tenho até que fazer, mas... E não faz um gargarejo com o caco de vidro? Pode tocar sua voz. Ah! Aí sim. Coloca o vidro na boca e não sai. É isso mesmo. Você tá fazendo a Mirela revelar o segredo dela aqui, Crovis. Aí não dá certo, pô. Pois é, né? O segredo do senhor. Cara, o tal que, rapaz, o Senhor dos Anéis, é a voz do Zork. Muito maneiro. A voz do Zork, exatamente. Isso aí. Galera, parabéns, casal. Metal, muito obrigado. Obrigado. É isso aí, gente. Olha o Crovis aqui na área. Valeu, Crovis. Obrigado. Então, Crovis. Obrigado. Conheço o Crovis aí no canal do Neto. Nazi. É isso aí. É isso aí. Que maneiro. Valeu, canal. Até mais, carê. Parabéns, navigate. Foi as férias do roque. Di deckいき. contragnio. Hahahaha.